Mas acho que seria injusto para a gente. Foi onde a prova da gente. Injusto muito. Foi ontem. O público ia pegar a mão. Aí durou até um. Porque a prova de imunidade já está injusta. Vamos ser sinceros. Não sei o que o público escolheu. Eu falei a mesma coisa para falar isso. Não, eu acho que não escolheu. Eu acho que é porque eles tiveram que adaptar devido ao que aconteceu. Está muito assim. Tipo assim, não adaptar é uma palavra muito forte. Tipo assim, eles já tinham um plano B porque o Covid é uma coisa muito possível. Então eles já tinham...